Olá, meu nome é Nayara, eu faço parte do time de marketing aqui da Licenex e hoje a gente vai falar sobre produtos para mercearia, veja quais não podem faltar no seu negócio. Vamos lá? Um dos pontos cruciais para o sucesso de uma mercearia está ligado aos produtos que ela oferece ao consumidor. Conhecer o público-alvo do seu negócio será fundamental para saber quais produtos para mercearia são os mais buscados pelos clientes. E que não podem faltar de jeito nenhum. Nós sabemos que existe uma variedade infinita de produtos e marcas no mercado. Porém, para esse modelo de negócio, é essencial vender apenas os itens que são mais consumidos, no dia a dia da população. Uma vez que as mercearias não dispõem de grandes espaços para expor e armazenar os produtos. Para te ajudar a escolher os produtos certos para mercearia, nós preparamos esse artigo com os principais itens que são vendidos e que você pode oferecer aos clientes. O primeiro deles são os alimentos perecíveis e não perecíveis. Nessa categoria estão os produtos mais básicos, ou seja, aqueles itens que são consumidos por todas as famílias. Vamos ver então a lista de quais são esses alimentos. Arroz, feijão, macarrão, grão-de-bico, lentilha, açúcar, sal, óleo, azeite, temperos prontos, maionese, extrato e molho de tomate, fermento, massa para bolo, trigo, enlatados com mervilha, milho, farinhas, farofa, café, chá, leite, entre tantos outros itens essenciais. E o segundo são os alimentos congelados. Dentre os produtos para mercearia, também não podemos deixar de lado os produtos congelados. Afinal, esses itens são cada dia mais buscados pelos consumidores, que precisam fazer uma refeição rápida e prática. E com certeza será um grande diferencial para o seu negócio oferecer uma boa variedade deles. Vamos ver agora alguns produtos congelados que são mais buscados em mercearias. frango, carne vermelha, peixe, lasanha, pizza, salsicha, hambúrguer, linguiça, pão de queijo, batata palito, pratos prontos, vegetais, frutas, sorvetes, pão de alho para churrasco, entre outros itens. E o terceiro tópico são os frios. Uma mercearia que possui uma sessão de frios, sabe que esses itens também estão no topo dos mais vendidos. Isso porque esses produtos são muito versáteis e podem ser utilizados para o preparo de lanches rápidos, café da tarde e até mesmo em receitas especiais. Dentre os frios que são mais procurados, nós podemos destacar queijos de diferentes tipos, presunto, apresuntado, mortadela, peito de peru, peito de frango, salame, requeijão, manteiga, margarina, leite fermentado, iogurtes e sobremesas lácteas. E o quarto tópico são os itens de hortifruti. Ter um hortifruti dentro da sua mercearia será um grande diferencial para o seu negócio. Isso porque a busca por uma alimentação saudável vem aumentando. E se a sua mercearia oferecer um bom mix de produtos, muitos clientes vão preferir comprar com você do que com o concorrente. Alguns dos itens mais consumidos no hortifruti de mercearia são frutas como banana, maçã, pera, laranja, mexerica, melão, melancia, uva, manga, entre outras. Legumes como batata, cenoura, pimentão, abobrinha, berinjela e vários outros. Verduras como alface, couve, repolho, rúcula, escarola, agrião. Também temos alho, cebola, cebolinha, salsa, coentro, hortelã, alecrim, tomilho. O quinto tópico é a padaria. Vamos concordar que todo mundo gosta de comer um pão francês fresquinho no café da manhã. Ou mesmo lanche da tarde, não é mesmo? E é por isso que ter itens de padaria na sua lista de produtos para mercearia é praticamente obrigatório. Vejamos os principais. Pão francês, pão de forma de diferentes tipos, tais como integral, pão branco, pão de cachorro quente, pão de hambúrguer, bisnaguinha, biscoito recheados e biscoito simples, doces e salgados, bolos, tortas, salgados como coxinha, risoles, empada, bolinho de carne, esfirra, entre tantos outros. O sexto item são as bebidas. Quem nunca precisou comprar uma bebida de última hora e recorreu à mercearia do bairro? Todo mundo, né? Esse exemplo apenas reforça a importância de ter uma grande variedade de bebidas. Sejam elas alcoólicas e não alcoólicas, na sua lista de produtos para a mercearia. Vamos conferir agora quais bebidas não podem faltar no seu negócio. Água, com e sem gás. Leite, normal, sem lactose, vegetal. Sucos, água de coco, refrigerantes. Cervejas e vinhos. Chás prontos, achocolatado. Vodka, whisky, cachaça. E o sétimo tópico são os produtos de limpeza. Disponibilizar produtos de limpeza na sua mercearia não é um diferencial, mas sim algo essencial para atrair clientes. Afinal, a busca por esses produtos é praticamente diária para deixar a casa limpa. Portanto, esses itens possuem muita saída. Veja quais são os mais procurados. Água sanitária, desinfetante, detergente, esponja de aço, sabão em pó amaciante, sabão em pedra, alvejante, vassoura, pá de lixo, rodo, pano de chão, pano de prato, luvas de borracha, pedra sanitária, sacos de lixo. E o oitavo tópico é referente à higiene pessoal e aos cosméticos. A última categoria de produtos que vamos falar é a dos itens de higiene pessoal e de cosméticos. Você não precisa oferecer todos os produtos de higiene para seus clientes dentro de uma mercearia. Porém, é muito interessante que você tenha os itens básicos para atender as necessidades do dia a dia do seu público. Entre os produtos mais buscados, nós podemos destacar shampoo, condicionador, creme de pentear, desodorante, creme dental, sabonete, creme de barbear, lâmina de barbear, escovas de dentes, papel higiênico, absorvente, touca de banho, hidratante corporal, hidratante para mãos e pés, algodão, cotonete, esponja para banho. Esses são os principais produtos que podem ser vendidos em uma mercearia. Vale a pena mencionar que é claro que existe uma infinidade de itens que podem ser incluídos nessa listagem. Entretanto, para começar o seu negócio, esses produtos para mercearia já serão o suficiente. Quer continuar vendo essas dicas para ajudar no sucesso do seu negócio? Então se inscreva no canal da Licenex no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você recebe os nossos conteúdos fresquinhos toda semana. Também siga a gente nas redes sociais e continue inovando para proporcionar as melhores experiências para os seus clientes e alavancar as suas vendas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!